Abutre! Que está ruim, diga eu! Ah, show! Um homem da Renascença. Ah! Vou adivinhar. Você tava de boa tomando um espresso em alguma dimensão no tempo do Leonardo da Vinci. De repente, abriu um portal e você veio parar aqui. É por aí? É, basicamente foi isso. E olha só, dá pra você parar de destruir um museu de arte sem motivo? Chama isso de arte. Isso aí é meio polêmico, né? Ah, que bacana. Olha só, foi só uma metáfora sobre o que a gente chama de arte. Mas... que também é arte. Olha só, é seu primo. Cara de papel brincando com fogo vai lamber que nem balão. Tchau, ragazza. Ai, não. Tchau, tchau. Licencinha, mas quem seria a sua pessoa? É confidencial. Você é o Pantera Azul? Não. O Bandoleiro das Trevas? Não, eu... Garfield do Mal? Não, parou. Matiolibre! Sou de outra dimensão. É mesmo? Uau! Na verdade, eu já sabia disso aí. Meu nome é Miguel O'Hara. Eu libero uma força de elite dedicada à segurança do multiverso. Na verdade, deixa pra lá. Você pode ir pra qualquer dimensão com esse relógio aí? É muito mais legal do que um relógio. Ah, que ótimo. Outro sensível. Olha só, tem um urubu voador renascentista por aí que eu preciso levar à justiça. Então, se me dá licença? Peraí, menina. Hã? Eu vou cuidar dele. Show. Aguenta o tronco aí. Por que falou isso? Não trabe danço! Pra mim, quer! Curti bastante. Vou acertar a sua lambança. Aliás... Que lambança? Colisor do rei do crime! Do que vocês estão falando? Não é da sua conta, meu querido. A gente salvou o multiverso. E deixaram um buraco bem grande pra caras como ele serem lançados na dimensão errada. E agora sou eu que tenho que levar todo mundo pros seus lugares antes que o espaço-tempo desmorone. E nem vou falar do Doutor Estranho e daquele lantezinho da Terra 199999. Quem é Doutor Estranho? Um nome desse não deveria nem ser Doutor. Foi mal, Capitão? Não vai dar pra fazer papo. Atencione! Vai querer que eu cuide desse aí, ou...? Ai, por dios! Ele tem o Hammer Space! Ah, valeu. Ai, por dios! Ele tem o Hammer Space! Laila, dá pra você... Não, termina de falar. Chamar reforços? Quê? Chamar reforços. Qual é? Por favor, chama logo! Já chamei ela. Mas agora é isso. Mulher-A-ranha. Eu também. É... você tá... é... Ah, reparou? A gente não sabe o sexo. Meu marido quer que seja surpresa. Ele é todo caretão. Mas é um gato. O que, Medo, tá? O quê? O quê? Pessoal, dá uma atenção na ameaça aos passos-tempo cuspidoras de fogo aqui! Tá, 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 tá. Tá. E ela, hein? Não. Ela pode ajudar? Não. Foi porque ela te chamou de... Garfield do Mar? Não! Não sabe falar outra coisa? Não. É, sim. Por que não? Você sabe por quê? Agora chega! Vamos sofrer um fogo grego que eu trouxe comigo! Ele vai interromper o cânone! Que maravilhoso, a beleza! Vamos para o solo! Dá pra sair fora daqui? Vocês estão cercados! Mas eu sou do bem! Não tá com cara, não! Para de mexer e confia! Meirei! 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 Estamos caindo! Que descanso! Come on! É, acho que é um Banksy. Tô bem, tô bem, não esquenta não. Ninguém esquenta. E essa tensão romântica tá na cara. Vai rolando, vai rolando. Se você ganhar mais buracos, vai ficar invencível. Ele não pode chegar na... O que, Max? Viu? Como vocês conseguem se concentrar? Ei, ele tá sabendo do Hobie? O que que eu tenho que saber do Hobie? Ih, já vi que ele não sabe. Valeu, valeu. Até mais. Valeu pela presença. Big Minute, BI, dá pra destravar essa barreira por gentileza? Só depois que a sequência do colisor estiver completada. A sequência do colisor? Essa não. Peraí! 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 Peraí com isso! Eu vou ser muito mais do que o vilãozinho da vez. Desculpa ter te chamado disso, tá? Você é um grande vilão! Ainda não meu chapa. Iniciando o colisor. Para de fugir! Então para de me perseguir! Você é muito teimoso! Sei que ele é seu amigo, mas é o único jeito. Mas minha intuição diz... Todo mundo vive me dizendo como é que a minha história tem que ser. Mas... Prefiro fazer do meu jeito. Vem, vamos lá! Vem! 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 É uma conta pra sua mãe. Eu nunca achei a banda certa pra entrar. Por isso, eu formei o meu grupo. Com alguns velhos amigos. Entra. Entra. Legenda Adriana Zanotto